Pessoal, pra mim filmar, eu vou escovar no rabo dele aqui, onde eu tô, é meio difícil, porque não tem lugar pra apagar o celular, mas esse pente aqui de dente grande, tá vendo? É o que eu uso pra calda do Bob, quem acompanha aí vê que a calda dele tá recuperando, eu dei uma parada nela, tá vestido o cavalo crioulo, né? Mas ele fica solto a pasto, então é impossível, fica aquela calda linda, maravilhosa, de cavalo estabulado, mas a gente tenta. Eu uso aqui, porque arrebenta menos desfios, normalmente eu pentei, quando eu dou banho nele, eu uso um bom creme de desembaraçar, e eu vou mostrar pra vocês como tá agora a calda dele. Tem vídeos aqui do Bob, então se quiser ver, comparar. Ele tomou banho domingo passado, a calda dele tá assim, ó. Agora eu vou escovar, tirar o salsis, como falam, né? Mas eu uso esse pente aqui, pessoal. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe seu comentário, dá uma olhada nos outros vídeos, eu conto com você.